Sabe aquele filme que te marca, que te impacta? Steven Spielberg com certeza é um diretor que sabe fazer filmes marcantes, cheios de momentos épicos e aventuras incríveis. Mas tem um que com certeza marcou a infância de muitos de forma especial, nos apresentando a cativante história de um garoto e seu amigo alienígena. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é Sora e hoje é dia de falar de um filme daqueles que, quando a gente assiste, fica aquele quentinho no coração. Antes de mais nada, eu dedico esse vídeo especialmente aos nossos apoiadores lá no Apoia-se e no YouTube, que votaram na enquete e decidiram um dos nossos próximos temas. Muito obrigada mesmo, de coração. E roda a vinheta porque hoje é dia de falar de ET, o extraterrestre. Sucesso nas TVs brasileiras nos anos 90, ET o extraterrestre começa com alienígenas chegando ao planeta Terra para coletar amostras de plantas. Curioso, um deles se afasta do grupo e admira as luzes da cidade, até que a chegada repentina de humanos no local obriga a nave a partir antes do esperado, deixando o alienígena sozinho em um mundo desconhecido. O ET sai então em busca de uma forma de voltar para casa. E nessa jornada ele encontra o garoto Elliot e os seus irmãos, que apesar de inicialmente terem medo daquela criatura tão diferente, depois se tornam fiéis amigos do extraterrestre. ET o extraterrestre é uma bela história de amizade, cheia de momentos divertidos, marcantes e até mesmo emocionantes. Mas ele é também um filme que tem nas suas camadas uma história sobre família, crescimento e solidão. Sobre quando estamos nos sentindo deslocados de tudo, como se estivéssemos em um planeta do qual não fazemos parte. Seguindo um caminho diferente do habitual nas antigas histórias de extraterrestres, onde os aliens eram sempre os grandes vilões, o filme já traz logo de cara uma lição para o espectador, apontando que aquele que é diferente ou até mesmo feio aos nossos olhos não é necessariamente alguém ruim, que às vezes podemos encontrar ternura e até mesmo nos identificar com aqueles que nos parecem tão estranhos e assustadores. E por falar em assustadores, momentos que mais parecem ter saído de um filme de terror é coisa que não falta nesse filme. E provavelmente isso tem a ver com as suas raízes. Apesar de na época haver um grande interesse da Columbia Pictures em fazer uma sequência de contatos imediatos de terceiro grau, Spielberg tinha outras ideias em mente. Ele queria fazer uma coisa complementar ao seu filme anterior, mas agora do ponto de vista dos alienígenas. Então, sem interesse da produtora, dessa vez foi a Universal quem comprou a ideia do diretor. Mas o caminho até ET ou extraterrestre teve ainda algumas ramificações curiosas. Uma delas é que inicialmente ele tinha imaginado essa história como um filme de terror chamado Night Skies, baseado em um relato ufológico real. Foi só quando ele levou a sua ideia para a roteirista Melissa Madson, que ela vendo o potencial de conquistar as crianças com uma amizade entre um ET e um garoto, reescreveu o roteiro junto com Spielberg, dando o título ET and Me. Já muito da parte do terror escrita por Spielberg foi reaproveitada no clássico Poltergeist, que ele apenas produziu e deixou a direção a cargo de Tobey Hooper. Mas ainda assim, um resquício das suas raízes de terror ainda ficou em ET, com algumas cenas sendo bastante assustadoras para um filme infantil. Em meio a tantas histórias cheias de aventura e fantasia, Spielberg traz à tona com frequência um assunto bem presente na nossa realidade, que são as famílias. Segundo o diretor, os seus filmes geralmente são reflexos de experiências pessoais que ele teve ao longo da vida, em especial aquelas envolvendo as suas relações familiares. E com o ET, o extraterrestre, isso não foi diferente. Ao experimentar um período de solidão durante as gravações de Os Caçadores da Arca Perdida, Spielberg teve de volta lembranças de um outro momento da sua vida em que ele se sentiu muito sozinho, que foi quando os seus pais se separaram. Em resposta a todas as emoções negativas geradas por aquela situação, o pequeno Steven criou um amigo imaginário, um alienígena que veio das estrelas para acompanhá-lo nas suas dificuldades. E o pequeno Elliot, interpretado por Harry Thomas, é praticamente uma representação do próprio Spielberg durante a sua infância, um garoto se sentindo solitário e distante de tudo por conta do recente divórcio dos pais. Alguns dos seus comportamentos ao longo do filme foram baseados em coisas que o diretor realmente fez durante a sua infância, como quando ele encosta o termômetro na lâmpada para fingir que está com febre ou o épico momento em que o garoto liberta as rãs e as salva de serem dissecadas. Outra parte de Spielberg está em Michael, o irmão mais velho, que com a partida do pai vê uma responsabilidade em crescer, em se tornar o protetor dos seus irmãos mais novos. Mas não apenas Michael, na verdade, em ET vemos toda uma família na qual cada um do seu jeito está diante de uma necessidade de superação, de amadurecimento. E a presença do ET surge como um laço que revive o senso de cumplicidade entre os protagonistas. Com isso temos também o elemento da amizade, presente na forte união entre Elliot e o ET, que por sinal tem um nome com as mesmas letras iniciais e finais do seu. O garoto e o alienígena criam uma conexão muito forte, ao ponto de Elliot sentir tudo o que o ET sente, mesmo quando eles não estão próximos. E essa conexão é fundamental nos arcos de ambos os personagens. Ao mesmo tempo em que Elliot consegue se reaproximar da sua família e encontrar o seu lugar no mundo novamente, o garoto ajuda o ET no seu grande plano para contatar os seus companheiros e retornar ao seu planeta. Muito mais do que uma planta ou um dedo cortado, a principal função do ET na Terra foi regenerar aquela família, que vinha sendo abalada por um momento muito difícil. E por fim, ET é um filme sobre isso, sobre aprendizado, sobre crescimento e superação. O design do ET foi criado pelo artista italiano Carlo Rambaldi, que baseou a sua aparência na de três personalidades, Carl Sandberg, Ernest Hemingway e Albert Einstein. Além de um animatrônico, foi feito também um traje, que foi usado por dois atores com nanismo e um garoto que tinha nascido sem as pernas. Já nas cenas onde o destaque eram as mãos do ET, os movimentos foram feitos pela mímica profissional Caprice Roth. Diferente da grande maioria dos filmes, ET o extraterrestre foi filmado em ordem cronológica. Spielberg teve o cuidado de fazer dessa forma, porque assim as atuações das crianças seriam mais convincentes, já que elas acompanhariam toda a criação do vínculo entre o ET e os seus personagens. E o resultado de todo esse trabalho foi um visual impressionante, que encantou crianças e adultos por muitas gerações. Tudo isso complementado pela icônica e lindíssima trilha sonora composta por John Williams, lendário compositor de Hollywood que já tinha deixado a sua marca anteriormente em filmes de Spielberg, como em Tubarão e Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Você deve ter reparado que o filme tem também algumas referências a Star Wars, e elas estão ali por muito mais do que apenas o sucesso do filme de George Lucas. Na verdade, Lucas e Spielberg eram grandes amigos, e essas referências foram colocadas na forma de uma homenagem. Homenagem que seria retribuída posteriormente em Ameaça Fantasma, quando a raça dos ETs aparece no universo de Star Wars. Quando chegou aos cinemas em 1982, Eteu Extraterrestre foi um sucesso enorme e superou Star Wars se tornando o filme mais rentável da indústria, posto que ele manteve por 11 anos até ser superado por um outro clássico de Spielberg, que foi Jurassic Park. Com nove indicações ao Oscar, E.T. levou quatro estatuetas, sendo premiado por melhor trilha original, efeitos visuais, sons e edição de som. E o vencedor é... Os vencedores são Charles O'Gamble e Ben Burtt por E.T. Já a sua marca na cultura pop é algo imensurável, se tornando um dos filmes mais queridos e mais aclamados de toda a história do cinema. E o seu legado é algo que vive até hoje na Sétima Arte. Durante a estreia do filme nos cinemas, Spielberg e Madison chegaram a cogitar uma sequência mais sinistra, que seria chamada E.T. Nocturnal Fears. Nele, o Elliot e seus amigos seriam raptados por alienígenas malignos e salvos pelo E.T. Mas, felizmente, Spielberg tomou sua decisão. Ele não faria uma sequência e o E.T. não retornaria mais para a Terra. Bom, não até 2019, pelo menos, quando a empresa Xfinity lançou durante o Natal um comercial que brinca com a ideia de ser uma sequência de E.T., com direito até ao Harry Thomas mais uma vez como Elliot. E.T. O Extraterrestre provavelmente é um dos filmes mais pessoais e mais fascinantes da carreira de Steven Spielberg. Nas tramas cruzadas de um alienígena perdido e uma família suburbana em dificuldades, encontramos uma bela lição de superação, na qual aprendemos que crescer não é fácil. E, às vezes, esse processo de amadurecimento exige que deixemos algumas coisas para trás. Mas os aprendizados e as lembranças sempre ficam e fazem parte do que nos tornamos. E é com essa bela mensagem que se encerra esse clássico, essa preciosidade do cinema que nunca deve ser esquecida. Agradeço demais a todos vocês que nos acompanharam até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho